Meu amor Teu gesto de andar Teu corpo Um movimento De um sábado esperar Meu amor Meu amor Teus lábios um sabor Teu olhar sem lamento Passado tanto tempo Teu gesto de andar Teu corpo Um movimento De um sábado esperar 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 Meu amor Meu amor Meu amor Minha chuva perdida Por dentro o meu chorar Minha velha caída E o meu mela cantar Meu amor Meu amor Minha chuva Meu mar Minha chuva Oh Oh Meu amor Sem o medo Nos aromas da fruta Da paz que não desfaz As vitórias da luta, do amor sobre a guerra Meu amor, meu amor, meu amor, minha terra Meu amor, minha terra Meu amor, meu amor, minha terra Meu amor, minha terra